Eita feijão pateco de... Boa tarde, seu Mané! Ó, seu Antônio! Tudo bom, seu Mané? Que que há, seu Antônio? Tudo bom, tudo bom! Tudo bem, né? Graças a Deus é tudo bom! Seu Mané, vamo lá em seu Sérgio? Lá em seu Sérgio? Sim, vamo lá! Pô não, seu Antônio! Vamo lá onde? Pô não, seu Antônio! Eu não gosto de sair de casa não, seu Antônio! E eu? Não, não gosto não! Eu só gosto de estar em casa, seu Antônio! Mas vamo, rapaz! Vamo lá em seu Sérgio! Vamo lá chamar ele pra vim comprar umas galinhas! Vou nada, seu Antônio! Chega lá e o senhor quer demorar! Não, demora não! E seu Mané, cê sabe, né? Seu Mané não gosta de demorar nas casas dos outros! Seu Mané quando vai pra casa dos outros, mal se senta, vem logo simbora! Chega lá e cê quer fazer pinhão lá, demorar, aí seu Mané não vai não! Não, seu Mané, nós vem logo! Vim embora, nós vem já já! Pô não, vou nada! Nem me chama mais! Eu garanto, seu Mané, que a demora é bem pouquinho! Chega lá e você vai enrolar lá e aí no fim eu quero vim simbora e você não quer, aí eu tenho que esperar pra vocês! Mas seu Mané não vai não, vai não! Não, seu Mané, eu não tô dizendo que eu venho logo, rapaz! Eu demoro pouco! Na hora que eu quiser vir, eu venho, rapaz! Vem logo! Se você quiser deixar, você me chama! Mas seu Antônio, cê vai ver o quê lá? Afinal de contas, cê vai ver o quê lá em seu Sérgio? Eu não já disse, seu Mané, que ia chamar ele pra vim comprar umas galinhas! Ah, seu Mané, deixa essas galinhas que seu Mané compra! Não! Eu compro! Não, seu Mané, seu Sérgio compra, rapaz! Eu não vou vender galinha você não, o seu Sérgio compra! Mas, mas eu compro! Mas seu Sérgio compra do dinheiro! Olha aí, viu? Vou não, então eu já disse que eu vou! Seu Sérgio compra os galinhas do dinheiro, por isso eu não vou lhe vender! Não vou não, né? Eu não tô dizendo a você que nós vem logo, rapaz! Você vem logo, seu Sérgio! Eu venho logo! Só é resolver lá o negócio, ele marcar o dia pra mim comprar as galinhas, eu já tô voltando pra trás! Ah, pois, seu Sérgio, eu só vou pra vim logo! Porque se for pra demorar lá, eu não vou não! E se o senhor não vim logo, eu venho na frente, só de mim! Pronto, e eu garanto que você não vem na frente! Porque eu venho, rapaz! Eu venho na hora que eu venho! Pois é, tá certo! Vamos embora! Eu venho já já! Vou deixar a Arupemba aqui! Essa Arupemba foi um presente que eu ganhei! Uma mulher lá de São Miguel que mandou pra Sérgio Mané! Vou deixar aqui! Vem lá de São Miguel ou foi? Ah, rapaz! Bora, bora, bora! Mas nós vim logo, vambora! Vambora, vamo lá! Eu digo que vem logo, rapaz! Que que vem logo! Ó, seu Antônio! Oi! Mas nós vem logo, viu? Eu venho já já, seu Mané! Você! É! Quando você vender as galinhas lá, você vem? Pronto, nós vem na hora! Vem ligeiro, mas é ligeiro! Eu também só vou se for pra vir logo! Não adianta demorar não! E é, seu Antônio? Opa, opa, Joaquim! E é, seu Mané? Eita, rapaz! Que alegria grande não, seu Antônio? É! Rapaz, encontrei com o Joaquim, hein? Que beleza, rapaz! Encontrar com o Joaquim logo agora, rapaz! É uma satisfação muito grande, seu Mané! Que beleza! Uma alegria grande! Um menino bom desse, rapaz! Só alegria, seu Antônio! Só alegria! Gente boa, Joaquim, viu? Você é gente pra onde? Nós vamos lá pra seu Sérgio! Faz o que lá, seu Sérgio? Eu vou lá oferecer umas galinhas a ele! Seu, mas faz o que lá? Eu vou... Mas, seu Antônio! Ele chamou eu lá pra seu Sérgio! Pra oferecer umas galinhas a ele! Pra seu Sérgio! Mas... Eu só vou se for pra vir logo! Eu já disse a ele, sabe? É, e eu venho logo mesmo! Ele tem essas galinhas lá pra vender! Seu Mané quer comprar ele! Ele não quer vender a seu Mané, não! Sei por que! Mas, seu Mané! Vem seu Sérgio hoje! Tem carne de porco! Tem carne de galinha! Tem germum! Tem tudo lá hoje! Viu aí, seu Antônio? Tô vendo! As coisas melhoram! É, mas nós vem já já, viu? Mas vamos... Não, seu Antônio! Pera aí! Pelo jeito que eu tô vendo! Pela conversa do Jatinho aí! Sim! Nós não vem agora não! Vamos demorar mais uma coisinha, seu Antônio! Viu aí? Mas, seu Mané, velho chato vai vir embora! Não, seu Antônio! As coisas é assim mesmo! Vamos ver aí! As coisas estão melhorando, seu Antônio! Está melhorando! Mas, seu Mané, eu... Vem embora logo! Vem embora logo! Eu vou vender minhas galinhas! Vem já já! Vem, seu Mané! Bora! Mas, vem já! Ei, seu Mané! Ei, seu Mané! Tudo bom? A rua aqui satisfeito! Feliz da vida, rapaz! Ei, seu Mané! Ei, seu Mané! Ei, seu Mané! Ei, o senhor vai pra onde? Oi? Ei, o senhor vai pra onde? Eu vou ali em seu Sérgio, rapaz! Seu Antônio me chamou pra eu ir lá em seu Sérgio! Oferecer umas galinhas lá a seu Sérgio! Aí eu disse a ele, eu compro com as galinhas! Mas, ele não vende a seu Mané! Eu não sei por que é isso! Seu Mané compra e paga! Só não paga no dinheiro! Mas, quando tirar o bolso da família, é vático! Mas, rapaz! Mas, rapaz! É pro senhor rapaz do lado bom, senhor! Por que, seu Mané? O meu parceiro lá em seu Sérgio! Há um cheiro de carne tomada! Um cheiro de... Tem uma bacia de rima cozinhada! O que, seu Mané? Ele está fazendo festa lá! Viu aí, seu Antônio? Viu aí, seu Antônio? Não vendo! Não vendo não, seu Mané! Eu acho, seu Mané, que ele está fazendo festa hoje! Olha as coisas melhorando! Viu, seu Antônio? É, seu Mané! Mas, nós vem já, já! Pera aí, seu Mané! Pera aí! Deixa de gonia, viu! Eu não sei se eu venho agora não, viu! Eu não sei não! Não! As coisas estão melhorando! E as coisas quando estão melhorando! A pessoa deve aproveitar! Viu, seu Antônio? Mas, seu Mané! Quando eu vender as galinhas a ele! Que ele vinha pagar! Eu venho embora! Vem não! Se eu estou sem espera! Pô! Eu tenho medo de vir só! Ô, seu Ronaldo! É verdade isso? É verdade, seu Mané! Mas, seu Mané! Mas, ele não chamou nós! Hein? Mas, ele não chamou nós! A gente ir para lá! Não, seu Ronaldo! Ele não chamou eu! Nem chamou você! E nem o seu Antônio! E nem o seu Antônio! E nem o seu Antônio! Ele não mandou dizer que nós não fosse não! Seu Ronaldo! Vambora! 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 Seu Mané! Demora pouca, né? Ih! Vai ter tantos segundos aí! Eu não disse, seu Ronaldo! Que as coisas estão melhorando! Viu? Vamos anunciar lá, seu Ronaldo! Mas, seu Mané! Eu não gosto de ir para cá! Ninguém quer ser convidado, seu Mané! Mas, seu Ronaldo! Ele não chamou você para ir no salar não! Não chamou eu! Não chamou você! E nem chamou o Joaquim! Mas, ele também não mandou dizer que nós não fosse não! Não, rapaz! Vamos comer lá! Vamos ser um... O Mané está chamando, rapaz! Vambora! Vambora! Seu Mané, nós volta já, hein, Joaquim? Oi! Oi! Tudo bom, meu filho? Tudo! Cadê seu Sérgio? Tá lá dentro! Eu tenho um grande negócio com ele! Hoje eu vim na casa dele, viu? Eu vou chamar ele? Vai chamar ele de grande que venha, viu? Oi! Ei, meus senhores! Opa! Seu Sérgio! Cadê seu Mané? O negócio aqui está bonito! Está bonito! Cadê seu Mané? Aqui o negócio cheirando! Mas, o Mané, nós vamos voltar já, já! Hã? O que é seu Mané? O que é seu Mané? Cadê seu Mané? Cadê seu Mané? Vamos voltar já! Vamos virar o porra, rapaz! Eita, seu Sérgio! Tem café aí, seu Sérgio? Prazer agora! Cadê seu Mané? Cadê seu mané? Cadê seu Cáfézinho, para seu Mané? Você tá aqui, né? Vão ficar aqui! Assim! Viu seu Cunhão! Viu seu Mané? Viu seu Mané? Viu? Vamos começar mais de pé! Me tem medo que tá cheirando, hein? Nhe, seu Mané? Cáfézinho! Opa! Cáfézinho! Seu Mané, nós vamos voltar já para casa, né? Ô, um meguniado! Esse é um meguniado demais, por caridão! Seu Mané, a demora é bem pouquinho! Seu Tonho, Seu Tonho, me deixe, Seu Tonho, me deixe. Vai, Seu Ronaldo. Obrigado. Por que, Seu Mané, você não disse que não ia demorar um pingo, Seu Mané? Seu Tonho disse conversar besteira, Seu Tonho, o que você vai ver em casa agora? Café da primeira. Ô, o café é bom, Seu Mané. Bom, Seu Mané, o café? Assim, Seu Sérgio, tudo é bom, meu filho. Que, Seu Tachinho? Com certeza. Tomar um café que é para nós resolver aqui o negócio e já ir embora, né? Seu Tonho, eu não já disse, Seu Tonho, desde de Guneia, Seu Tonho. Eu não tinha o que ver em casa agora não. Você deixou o menino novo em casa? Ai, mas está aí. Seu Mané, você não precisa ir para o Seu Mané? Esse homem desde a hora que chegou aqui, que é o Seu Mané para ir embora. Seu Mané não vai agora não. Seu Mané, porque lá quando eu chamei você para vir para cá, você disse que ia voltar ali gêmeo, que estava deixado para ir para casa. Você tem que conversar besteira, Seu Tonho, que passou, passou, Seu Tonho. As leis mudam direto. Você não vê, nesse país, as coisas mudam direto, direto. É, com certeza, é. Porque Seu Mané não pode mudar também. É, você disse que ia logo. Você disse até assim. Eu não espero nem por você. Diz que não esperava nem por ele. Eu não me lembro disso não, Seu Mané. Espera, Seu Sérgio. Conversada. E mais é para um domingado. Parece que ele está mortando. Eu me leio. Oh, que bom. Ei. Viu? Eu vou fazer um negócio com o Seu Sérgio e vou embora. Seu Sérgio. Seu Tonho, eu não vou agora não, Seu Tonho. Eu vim aqui lhe oferecer umas galinhas, Seu Sérgio. Compro. Quantas é? É oito. Oito, compro. Oito galinhas. Mas se eu posso ir amanhã. Amanhã, né? É. Então está bom. Olha, Seu Mané queria comprar, mas era fiado. Não dá certo. Não, eu compro e pago no dinheiro. Amanhã eu vou, né? Eu compro e pago no dinheiro. Não disse a você que era no dinheiro. Mas o meu também é mesmo que seja no dinheiro. Terça-feira eu vou tirar o bolso da família e pago a Seu Tonho. É, mas é a terça-feira. Ele vai amanhã. Olha, então eu... Vamos embora, né? Não vai não, Seu Tonho. Não vou agora não, Seu Tonho. Eu tenho medo de ir só, olha. Espere por eu. Vamos embora. Seu Tonho. Espera um pouquinho que eu vou ali. Seu Sérgio. Deixa eu ir ali na cozinha. Pode entrar, Seu Mané. Eu vou entrar, viu? Pode ir, Seu Mané. Eita coisa animada. Eita coisa bonita. Seu Mané não vai tão cedo agora. Vou chamar ali Seu Tonho. Eita coisa animada, viu, Seu Tonho? Eita coisa animada, viu, Seu Tonho? Gostei de ver, Seu Tonho. Pois é, Seu Mané. Quando já vai embora, já vai embora. Vou de nada, Seu Tonho. Eita coisa animada, viu, Seu Tonho? Gostei de ver, Seu Tonho. Seu Mané, se eu não deixei os dois, vamos embora agora, rapaz. O armoço está bem perto de sair. Mas, Seu Mané, você não disse que ia ligeiro, meu. Eu não posso ter morado em casa de ninguém, não. Vamos embora. Vai ser triste, Seu Tonho. Vamos lá com os filhos. Vai ao lado desse barro, olha assim. E o armoço está perto de sair, olha. Vou lá, vou lá. Vem logo, viu? Eita coisa. Hum. E aí, Seu Sérgio, está perto e saiu aqui? Tô. E aqui, Jô, aqui o menino dele já foi. Seu Tonho fez de ir embora? Seu Mané, Seu, sério, então não. Eu disse, só vai embora e mandar almoçar. Será que o Converse, e é? É. Tá bom. É, tá ficando bom, né? Vou lá, foi aqui fora. Seu Mané, está bem perto de Saia. Por quê? Os torreiros chegam e estão pulando em pipoca. Está vendo aí? Você é doido. Mas, seu Mané, vamos embora, né? Seu Antônio, deixa eu te agonia. Seu Ronaldo, deixa eu te agonia. Seu Antônio tem a paciência. Nós chegamos agora nessa agonia. Caridade, seu Antônio. É porque eu preciso chegar em casa cedo, seu Mané. Seu Antônio, eu preciso ir agora, seu Antônio. Eu também não quero ir agora não, seu Antônio. Só o senhor está querendo ir. Caridade, homem. Esse homem está indo embora agora. Em cima da hora. Em cima da hora, seu Mané. Esse homem quer ir embora. Caridade, homem. Caridade, homem. Seu Sérgio. Seu Antônio está doido e vai ir embora. Mas, seu Mané e seu Ronaldo só saem aqui quando ela não saem. É para o pai direto que vem? Pode ir, Dino. Pode. Todos três, viu? Sério. Pai, Joaquim já veio. Seu Mané. Eu estava comendo para almoçar já. Opa! Ai, 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 ai. Isso eu não queria esperar. Bora, vamos entrando. Seu Mané, mas agora nós vamos embora, seu Mané. Pô, vou, seu Mané. Eu vou amontar agora. Não me deixa de agonia. Não me vai para lá. Não me deixa de agonia. Não me deixa de agonia. Não me deixa de agonia. Seu Mané, você disse que ia voltar logo. Ei, o comer já está voltado. Ai, seu Mané, esse aqui é o do senhor. É o meu? É. Seu Mané tem tosse. 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 Aqui, seu Ronaldo. Ô, rapaz. Joaquim. Pode comer. Seu Sartre tem alguém não. Tem. Aqui é alguém, Joaquim. O que é, seu Mané? Ô, seu Tom. Diga. Por que é que não para os outros tem dois de cada um e não meu? Só tem um. Seu Mané. Ai, quem sabe é o dono da casa, seu Mané. Como comer caráter, seu Mané? Seu Mané não passa a vergonha a nós. Não sou Mané. Não é vergonha não, seu Ronaldo. Você tem dois torreiros. Do estado é de um. Seu Antônio também. Joaquim e o meu só vê um torreiro. Do estado é de um. Mas, seu Mané, mas é porque é assim mesmo. Seu Mané, você não está em casa não, seu Mané. É, seu Mané. Vamos comer bom, né? Bom? É. Ai, seu Sérgio. 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 Peraí, seu Moço. Peraí, seu Toi. O que é que está faltando? Ô, seu Sérgio. Tem doce? Tem nada. Não tem doce não, rapaz. Ai, moço. Sem doce é perdido, seu Sérgio. Mas, vou... Mas, vou fazer o quê? Mas, vou fazer o quê? Pelo amor de Deus. Não tem doce para eu não comer. Mesmo não ter tido de comer. Seu Mané, a comida... Obrigado aí, seu César, seu Sérgio. Pronto. Vocês gostaram daquele almoço? Rapaz de comer, seu Antônio. Foi mais ruim que seu Mané já comeu. Como é que seu Sérgio chama a gente para comer um comer daquele? Olha, Santônio. Bem que eu não queria esperar. Para que você não chamou eu, seu Antônio, para ir embora um daquele almoço? Seu Mané ainda diz assim, seu Mané. Eu cansei de chamar você para ir embora, seu Mané. E você não ia? Eu cansei de chamar. Você é doido para comer, seu Antônio. E eu doido para vir embora. Eu comecei a dizer de casa. Seu Mané. Que conversa, seu Mané. Eu comecei a dizer de casa. Olha, nós vamos em volta já já. E você quando chegou ali foi que insistiu para demorar para esperar pelo almoço. Estamos dando uma porra tão ruim na barriga, seu Mané. Ei, eu também. Sério, vocês ficam por aí que eu vou ali. Não aguentou. Eu vou ali. E se for aquele dia em Mucu e eu vou embora não te adoecer também. Vamos lá. Seu Mané. Seu Mané. Hum? Vamos embora. Eu não sabia que você chegava a hora de ir embora.